Bem-vindo para mais um tutorial, sou o César, e nesta aula será apresentado como visualizar os detalhes de um registro com PHP JavaScript, visualizar os detalhes em uma janela modal. E o que será implementado é o seguinte, será utilizado como base o código-fonte das aulas anteriores, em seguida o botão visualizar, clicando neste botão visualizar, enviado o ID do registro que eu quero visualizar, por exemplo, este 3005, clico neste usuário, neste botão, eu enviei o ID para o JavaScript, o JavaScript fez uma requisição para o PHP, o PHP obteve as informações do banco de dados, retornou para o JavaScript, e o JavaScript apresenta as informações na janela modal, os detalhes do usuário, sendo o ID, depois o nome e o e-mail, testo outro usuário, por exemplo, este 3007, não, eu testo o 2997, e se clico em visualizar, exato, 2997, o nome e o e-mail, é isso que será implementado neste tutorial. Para começar, eu pego o código-fonte das aulas anteriores, caso você não esteja acompanhando, abaixo o link para você acessar a playlist completa. Eu tenho este listar das aulas anteriores, eu abro no servidor OnePserver, sendo um servidor local, start o servidor OnePserver, em seguida eu coloco o arquivo das aulas anteriores, dentro do diretório Selk, dentro do OnePserver, e abro no editor Visual Studio Code. Após ter aberto no editor, eu posso começar a implementar. Primeiro, eu abro o listar, no listar, nessa parte de ações, sendo essa parte aqui, ações, eu quero criar um botão, e este botão deve chamar uma função javascript. Para criar um botão, eu utilizo a tag referente ao botão, e depois eu indico que vai ter o atributo id, e este atributo id recebe o valor que está dentro da variável id, dentro desta variável, é o mesmo valor que eu estou imprimindo neste local, depois do id, utilizo o atributo class, indicando que será utilizado o seletor do bootstrap, btn, indicando que vai ser um botão, e este botão não vai ser totalmente preenchido, então utilizo o outline, para ele ficar igual esse daqui, só preenche quando eu passo o mouse, a cor sendo o azul, caso você pesquise no bootstrap, você vai ver que o azul é o primary, depois também o tamanho do botão, para ser um botão pequeno, igual a este daqui, menor. Coloquei o CSS relacionado ao bootstrap, preciso agora chamar uma função, mas antes de chamar esta função, fecho a tag botão, e acrescento internamente a palavra visualizar, sendo visualizar, ok, visualizar já é o suficiente, e preciso chamar uma função javascript, quando o usuário clicar, um clique, clicou neste botão, chame uma função, com o nome de vise, visualizar, usuário, em seguida, isso aqui, eu envio como parâmetro ID do usuário, que está dentro da variável ID, o mesmo ID que eu estou imprimindo neste local, confiro como que está ficando, atualizo, e tenho visualizar, clico aqui, não tenho ainda nenhuma função, não chamo, então preciso criar esta função visualizar o usuário, venho no javascript, custom, no final, crio uma função, primeiro acrescento a sync, porque será utilizado o await, crio a função com o nome de vise, visualizar o usuário, recebe como parâmetro o ID, este ID que eu estou enviando como parâmetro, eu recebo neste local, só não preciso do cifrão na frente, em seguida, só dou um console, para ter certeza que eu estou chamando a função, então, acessou a função, e depois, também posso concatenar, imprimir o ID que eu estou recebendo como parâmetro, este ID, ctrl F5, botão direito, inspecionar, venho na parte do console, e agora, eu quero imprimir o ID, confiro, visualizar, exato, chamou a função, eu recebi o ID, 307, não, 3007, 3006, exato, estou recebendo o ID corretamente, estou chamando a função, então, esta função, posso comentar, este console, ela deve chamar um arquivo, para chamar, eu utilizo o fetch, somente antes do fetch, eu acrescento o await, aguardo o processamento, enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima, chame um arquivo, visualizar.php, eu não tenho este arquivo, e envio como parâmetro, uma variável ID, e esta variável ID, deve ter o valor, que eu estou recebendo, como parâmetro, o mesmo que eu dei o console, log, ponto e vírgula, para finalizar, e o que eu receber, eu atribuo, para uma constante, com o nome de dados, preciso criar este arquivo, visualizar.php, pego como exemplo, listar, ctrl-c, ctrl-v, e, neste listar, que é uma cópia, altera o nome, para visualizar, está aqui, visualizar, eu deixo somente o seguinte, somente o if e o else, o restante eu excluo, deixei somente isso daqui, tenho a conexão com o banco de dados, preciso receber, um parâmetro, que vem pela URL, através do método get, eu estou enviando, através do método get, este ID, eu recebo este ID, do tipo inteiro, e atribuo para a variável ID, se for diferente de vazio, significa que eu estou recebendo o ID, e no else, ao invés de eu retornar somente, esta frase, eu quero seguir o mesmo padrão, que eu apresentei nas aulas anteriores, do cadastrar, eu tenho um retorna, e neste retorna, vai ter o seguinte, vai ter uma posição erro, houve um erro, sim, houve um erro, em seguida a mensagem, e a mensagem, que eu quero apresentar, é esta daqui, erro, nenhum usuário encontrado, eu tenho a variável, recebendo, um array, e este array, tem a primeira posição erro, e a segunda posição mensagem, preciso agora, imprimir este retorno, mas este retorno, ele é um array, se ele é um array, eu preciso é, utilizar o JSON encode, eu utilizo esta mesma instrução, para imprimir, para retornar, é um array, então, por isso, JSON encode, em seguida, retorne, sendo esta variável, que possui o valor, isso, quando não vem o ID, e, quando vier o ID, acessa este if, eu posso também, colocar aqui, um retorna, e este retorna, ao invés de retornar, a mensagem, deve retornar, os dados, eu crio, uma variável, dados, e coloco, somente, a palavra, casa, pego esta variável, dados, e retorno, em uma posição, dados, esta posição, dados, deve ter, o valor, que estiver, dentro desta, variável, dados, inclusive, eu retorno, ID, coloco, casa, e depois, eu concateno, com o ID, para retornar, casas, casa, porque uma única, em seguida, ID, este retorno, que eu receber, no javascript, eu estou recebendo, atribuindo, em dados, preciso realizar, a leitura, para realizar, a leitura, utilizo, await, aguardo, processamento, quero ler, o que está dentro, da variável, dados, utilizo, o método, JSON, e quando eu ler, eu atribuo, para uma constante, com o nome, de resposta, porque aqui, eu tenho a resposta, e posso dar, o console log, para confirmar, se realmente, está vindo, os dados, coloco, console log, em resposta, confiro, dou um control F5, para recarregar, clico em visualizar, eu tenho um erro, aqui o JSON, posição zero, então, quer dizer que, aqui no visualizar, eu estou retornando, os dados, de forma incorreta, vamos ver, aqui eu tenho, retorna, retorna, os dados, dados, casa, assim, aqui a concatenação, o mais, é no JavaScript, aqui eu estou utilizando, o PHP, é ponto, no JavaScript, eu utilizo, mais, para concatenar, no PHP, eu utilizo, o ponto, para concatenar, você pode fazer, o teste, da seguinte forma, você pode pegar, o custom, primeiro, eu copio, esse endereço, control V, primeiro, coloquei o endereço, depois, o visualizar, e envio, como parâmetro, o ID, qual ID, que eu tenho, conferir, no listar, eu tenho, 3009, pego, esse 3009, coloco, neste local, ok, ele retornou, corretamente, mas antes, provavelmente, ele estava, apresentando, algum erro, conferir, alterar, para mais, coloco, da forma incorreta, conforme, confiro, exato, ele está, apresentando, o erro, na linha 8, linha 8, sim, é na linha 8, que está, o erro, coloco, um ponto, novamente, confiro, eu tenho, o return, tenho o return, corretamente, então, no javascript, agora, também, eu estou, recebendo, e vem o info, exato, erro, true, houve, um erro, erro, true, não, aqui, é erro, falso, não houve, nenhum, depois, não houve, erro, e, também, tenho, os dados, dados, atualmente, estou, retornando, somente, a palavra, casa, e o id, do registro, que eu quero, visualizar, venho, no 3009, exato, 3009, estou, retornando, somente, este, valor, fixo, mas, eu quero, é, pesquisar, no banco, de dados, para, pesquisar, no banco, de dados, crio, uma, query, select, selecione, a coluna, id, nome, e a coluna, e-mail, são, essas, colunas, que eu tenho, no banco, de dados, conferir, exato, id, nome, e-mail, na tabela, usuários, from, indicando, que é, da tabela, usuários, preciso, colocar, a condição, where, onde, a coluna, id, deve, ter, o mesmo, valor, que estiver, no link, id, e, no máximo, quero limitar, no máximo, um registro, e, depois, eu atribuo, esta query, para uma variável, query, underline, usuário, pois, é um único, usuário, preciso, preparar, pego, a variável, cone, que está, no arquivo, conexão, que possui, a conexão, com banco, de dados, é, este arquivo, e, depois, eu, preparo, a query, que está, dentro, da variável, query, usuário, query, preparada, atribuo, para uma variável, result, underline, usuário, é um único, usuário, novamente, pego, a variável, result, usuário, e, preciso, substituir, este link, por este, valor, que está, dentro, desta, variável, para isso, utilizo, o, bind, paran, indicando, que, eu, quero, substituir, o que, estiver, no link, id, sendo, este, link, id, deve, receber, o que, está, dentro, desta, variável, sempre, utilizo, bind, paran, nunca, coloque, diretamente, na, query, e, posso, executar, pego, a, variável, result, usuário, e, a, função, execute, executar, já, tenho, os, valores, em, seguida, para, ler, o, valor, utilizo, result, usuário, quero, ler, que, está, dentro, da, variável, result, usuário, para, ler, utilizo, o, fet, em, seguida, sendo, o, pdo, dois, ponto, fet, a, sós, para, imprimir, através, do, nome, da, coluna, é, um, único, registro, não, preciso, utilizar, o, while, e, inclusive, estou, forçando, para, retornar, somente, um, registro, porque, caso, ele, retorne, mais, de, um, registro, vai, dar, erro, para, evitar, qualquer, erro, eu, limito, a, um, único, usuário, depois, que, eu, realizar, a, leitura, eu, atribuo, em, linha, o, usuário, pois, tem, os, dados, de, um, único, usuário, e, posso, retornar, agora, esses, dados, linha, usuário, ao, invés, de, eu, retornar, esses, dados, eu, apago, agora, não, preciso, e, aqui, também, eu, substituo, a, variável, deve, retornar, os, dados, que, eu, estou, obtendo, do, banco, de, dados, inclusive, testo, primeiro, no, PHP, exato, retornou, corretamente, o, ID, do, usuário, o, nome, do, usuário, e, o, e, 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 a, mesma, coisa, javascript, ctrl, f5, para, atualizar, visualizar, sendo, esse, 3007, visualizar, conferir, dados, exato, tenho, ID, nome, e, e-mail, aqui, ele, ordena, da, ordem, alfabética, por isso, que, ele, está, na, ordem, diferente, retornou, corretamente, estou, obtendo, dados, mas, esses, dados, que, eu, estou, obtendo, que, está, sendo, retornado, para, o, javascript, eu, quero, apresentar, uma, janela, modal, igual, do, cadastrar, então, se, é, igual, do, cadastrar, posso, pegar, o, cadastrar, como, exemplo, retorno, no, arquivo, index, coloco, o, arquivo, index, por, primeiro, e, eu, tenho, cadastrar, está, aqui, cadastrar, o, usuário, pego, esta, janela, modal, como, exemplo, e, colo, aqui, abaixo, importante, ter, uma, observação, se, você, estiver, utilizando, bootstrap, 5, porque, quem, veio, do, bootstrap, 4, não, tinha, o, BS, e, muitas, vezes, você, pega, o, exemplo, do, bootstrap, 4, e, não, está, funcionando, no, 5, porque, está, faltando, este, BS, sempre, observe, se, não, há, necessidade, de colocar, esse, BS, não, CAD, usuário, agora, esta, janela, modal, será, vise, visualizar, usuário, janela, modal, aqui, também, não, é, cadastrar, é, detalhes, do, usuário, aqui, também, vise, visualizar, o, usuário, mensagem, alerta, CAD, não, a, CAD, agora, vai ser, vise, depois, será, utilizado, este, alerta, não, preciso, do, formulário, então, apago, esta, div, e, também, apago, o, form, não, preciso, do, form, esta, janela, modal, que, eu, quero, carregar, o, nome, visualizar, o, usuário, eu, venho, no, custom, e, no, custom, eu, faço, o, seguinte, eu, verifico, se, a, resposta, for, true, neste, local, houve, um, erro, se, não, for, true, é, falso, deve, carregar, a, janela, modal, então, se, resposta, eu, dei, o, console, log, em, resposta, depois, eu, tenho, a, posição, erro, esta, posição, que, quero, se, esta, posição, erro, for, true, houve, um, erro, acessa, este, if, e, neste, if, eu, indico, que, imsg, alerta, este, imsg, alerta, este, seletor, vai, receber, uma, mensagem, pego, imsg, alerta, ponto, qual, mensagem, que, eu, quero, apresentar, é, esta, mensagem, inclusive, aquele, não, tem, a, mensagem, então, faço, o, seguinte, para, poder, testar, pego, esta, mensagem, da, parte, inferior, copio, ela, e, colo, neste, local, e, altero, true, houve, um, erro, mas, depois, eu, preciso, alterar, para, falso, que, não, houve, erro, nenhum, do, um, control, f5, não, eu, preciso, ainda, implementar, no, custom, ainda, está, faltando, msg, alerta, recebe, inner, vai, ser, um, html, sendo, o, seguinte, html, o, html, que, está, em, resposta, e, depois, da, resposta, eu, tenho, sendo, a, posição, qual, é, o, nome, da, posição, eu, coloquei, msg, está, aqui, msg, utilizo, esta, posição, confiro, se, realmente, vai, apresentar, esta, mensagem, do, um, control, f5, clico, em, visualizar, erro, nenhum, usuário, encontrado, é, claro, encontrou, usuário, então, porque, apresentou, esta, mensagem, é, porque, eu, estou, forçando, retornando, true, houve um erro, mas, não houve erro, nenhum, coloco, falso, não houve erro, nenhum, e, esta, mensagem, eu, também, excluo, observe, se, você, não excluiu, o, colchetes, aqui, não pode, excluir, o, colchetes, quando, não houver, erro, nenhum, continua, o, processamento, e, acessa, o, else, e, neste, else, preciso, carregar, a, janela, modal, cria, uma constante, uma constante, com o nome, de, view, model, visualizar, a janela, modal, instancio, new, bootstrap, eu, coloquei, acima, como, view, modal, view, modal, não, coloquei, cad, modal, então, sigo, mesmo, modelo, aqui, da parte, superior, não coloco, em inglês, então, vai ser, view, vise, só, visualizar, janela, modal, em seguida, instancio, bootstrap, quero, trabalhar, com janela, get, element, by, id, qual, janela, modal, que eu, quero, carregar, esta, janela, modal, que eu, atribui, no, id, este, seletor, que eu, utilizo, como, referência, e, este, exemplo, que eu, comecei, a, implementar, eu, fecho, e, como, que, eu, abro, a, janela, modal, a, várias, formas, uma, delas, visualizar, eu, coloquei, vizem, modal, eu, quero, que ele, faça, o, que, eu, quero, que, ele, apresente, a, janela, modal, show, conferir, se, vai, carregar, control, F5, visualizar, carregou, a, janela, modal, detalhes, do, usuário, após, ter, carregado, a, janela, modal, eu, posso, retornar, agora, esses, valores, do, framework, bootstrap, pesquisei, pelo, abro, site, venho, na, parte, da, documentação, importante, eu, estou, utilizando, a, versão 5, você, utilize, para, este, projeto, a, versão 5, ou, se, você, estiver, utilizando, alguma, versão, superior, ou, inferior, você, precisa, utilizar, conforme, está, na, documentação, e, não, conforme, eu, estou, apresentando, o, layout, eu, quero, é, tipografia, pesquisa, por, tipografia, temos, tipografia, descendo, um, pouco, abaixo, vai, ter, o, que, eu, quero, para, apresentar, os, dados, do, usuário, sendo, listar, esse, listar, que, eu, quero, descrição, uma, lista, eu, tenho, o, título, e, depois, o, conteúdo, dl, abro, dl, depois, dt, para, o, título, e, dd, para, colocar, o, conteúdo, pego, esta, instrução, venho, no, arquivo, index, e, abaixo, deste, spam, eu, colo, e, também, finalizo, dl, preciso, finalizar, porque, abriu, dl, finaliza, tag, dl, não, é, descrição, eu, coloco, a, palavra, id, e, depois, aqui, eu, preciso, imprimir, o, id, do, usuário, no, momento, eu, coloco, o, número, 3, só, para, conferir, como, que, está, ficando, atualizo, visualizar, exato, é, isso, que, eu, quero, id, depois, do, id, eu, tenho, o, nome, e, também, eu, tenho, o, e-mail, altero, colocando, o, nome, coloco, um, valor, fixo, no, momento, depois, eu, pego, o, valor, que, está, sendo, retornado, do, banco, de, dados, o, e-mail, coloco, somente, Cesar, para, facilitar, visualizar, id, nome, e, e-mail, mas, estes, valores, estão, fixos, eu, quero, que, sejam, dinâmicos, para, ser, dinâmico, eu, crio, um, spam, utilizo, a, tag, spam, finalizo, essa, tag, spam, e, essa, tag, spam, vai, ter, o, atributo, id, e, o, seletor, com, nome, de, id, o, usuário, é, este, seletor, que, vai, receber, os, dados, sendo, o, id, aqui, acima, é, o, id, neste, local, sendo, nome, o, usuário, e, no, lugar, deste, e-mail, fixo, é, o, e-mail, eu, somente, utilizei, essa, tag, em, seguida, o, atributo, id, e, o, nome, do, seletor, agora, eu, preciso, substituir, este, seletor, pelo, valor, que, está, dentro, do, javascript, para, isso, utilizo, document, em, seguida, get, element, by, id, e, id, que, eu, coloquei, confiro, exato, é, id, pego, nome, id, usuário, e, este, seletor, id, usuário, deve, receber, um conteúdo, no formato, html, que, está, dentro, de, resposta, depois, é, dados, conforme, eu, dei, o, console, log, está, aqui, acima, não, eu, tenho, resposta, depois, do, resposta, só, para, apresentar, para, vocês, eu, tenho, dados, por, isso, que, eu, coloquei, dados, e, depois, de, dados, eu, tenho, um, objeto, e, este, objeto, tem, objeto, preciso, colocar, ponto, id, dados, está, dentro, do, objeto, resposta, dados, está, dentro, do, mesmo, objeto, agora, isso, aqui, é, um, novo, objeto, conforme, ele, está, apresentando, neste, local, a, posição, dados, possui, um, novo, objeto, se, possui, um, novo, objeto, preciso, colocar, o, ponto, para, conseguir, acessar, um, novo, objeto, ponto, e, dão, ctrl, f5, para, recarregar, 3007, visualizar, 3007, temos, o, id, falta, agora, o, nome, o, e-mail, qual, é, a, tag, não, qual, é, o, seletor, nome, usuário, esse, nome, usuário, recebe, o, valor, que, eu, estou, retornando, do, banco, de, dados, qual, é, a, posição, eu, copio, só, para, apresentar, para, vocês, é, posição, nome, depois, eu, tenho, a, posição, e-mail, o, que, estiver, na, posição, e-mail, eu, quero, atribuir, para, o, seletor, com, nome, de, e-mail, usuário, é, ele, que, recebe, o, valor, retorno, dou, um, ctrl, f5, preciso, dar, um, ctrl, f5, porque, eu, realizei, alteração, no, javascript, 3007, temos, o, id, nome, e-mail, abro, só, para, ter, certeza, 29,96, abro, visualizar, 29,96, o, nome, 99, e, o, e-mail, também, 99, está, imprimindo, corretamente, posso, comentar, este, console, para, não, ficar, imprimindo, porque, está, funcionando, visualizar, fecho, este, php, fecho, bootstrap, dou, ctrl, f5, somente, antes, fecho, o, console, ctrl, f5, visualizar, algum, outro, usuário, venho, na, última, página, visualizar, este, usuário, visualizar, exato, usuário, id, sendo, o, cesar, e, o, e-mail, cesar, arroba, selk, temos, o, visualizar, funcionando, inclusive, o, visualizar, sendo, em, uma, janela, modal, então, não esqueça, de, deixar o seu like, e, inscrever-se, no canal, para receber, as notificações, dos próximos, tutoriais, porque, nas próximas, aulas, continuamos, com o, sendo, crude, com, php, javascript, thing, e,